Segurem os seus cavalos Após o primeiro Fight Night do ano, no último sábado, concluí aqui nesse humilde canal que Magomed Ankalaev seria o próximo adversário de Alex Poitain pelo cinturão até 93kg do UFC E imediatamente começou um chororô derrotista dos piores que já vi em todos esses anos acompanhando o MMA No estilo, foi bom enquanto durou e fim da jornada pro striker brasileiro Centenas, até milhares de pessoas, incluindo o Instagram do sexto round na conta, disseram que apostariam no russo Não vou mudar o que disse, apenas 24 horas O título do meu último vídeo foi Preparem o Vosso Coração Porque de fato, acho Ankalaev, wrestler barra campeão mundial de combate sambor com 31 aninhos, quilometragem baixa que nunca foi nocauteado, o pior encaixe pro brasileiro na divisão A única derrota do cara até hoje, que já era o melhor do mundo até 93kg no MMA Amador Foi tricampeão mundial, foi aquela manha do gato do Paul Craig Hoje a sequência tá mais do que manjada O escocês puxa pra guarda, laça o braço e sobe pro triângulo Mas até todo mundo se dá conta, Jamal Hill, Nikita Krylov e Ankalaev Três caras de altíssimo nível caíram na armadilha Meu ponto é que por mais competente que seja, Ankalaev 1. estará em desvantagem física 2. nunca enfrentou um striker do quilate do Poitain E 3. a luta contra o Blachowicz, que terminou empatada, traz ótimos indícios Pra começar, aquele papinho de que o brasileiro não precisa treinar wrestling porque ele tá indo só pra trocar Ainda que seja isca, conversa fiada, Ankalaev não é wrestler pragmático há bastante tempo Aliás, no UFC nunca foi É só olhar os dados O único cara que ele botou pra baixo mais de duas vezes em 13 rodadas foi o Nikita Krylov A real é que o Daguestanese pegou tão bem a trocação que se apaixonou, reestruturou o próprio jogo E é muito fácil observar quanto tempo ele dedica ao striking Basta pensar quantos wrestlers daguestaneses de origem trocam dessa forma fluida nas duas bases Acho que desde o Zabito Magomed Sharipov a gente não via nada igual Meus amigos, não tem jeito, o cobertor é curto pra todo mundo Se você dedica tanto tempo à trocação, perde ajuste na luta agarrada Eu já vi pessoalmente, com esses olhos que a terra há de comer Fenômeno do jiu-jitsu, multicampeão na faixa preta, dedicando todo o seu tempo ao boxe E sendo finalizado na academia por faixa roxa Essa é a grande dificuldade do MMA Olha só o caso do Bo Nicol, que montou uma filial da American Top Team Do lado do campus da antiga faculdade, com medo de perder o ajuste do wrestling Então, ainda que esteja mentindo e se jogue nas pernas do Alexandro assim que o árbitro permitir Ankalev não é aquele grappler que dominou o cenário russo de 2014 a 2016 Assim como o Poatan também não é exatamente o mesmo striker que venceu o Artem Vahitov no começo de 2021 Pessoal, o Ankalev tem zero vitórias por finalização no MMA Nesse esporte, ele nunca foi, jamais, o Hansat Kimaev ou o Habib Nurmagomedov Exagerando um pouco, só pra vocês pegarem o ponto, ele tá mais pra Justin Gates e José Aldo Que vieram da luta agarrada, mas se estabeleceram como porradeiros no MMA Ankalev também não tem tanta experiência em lutas de 5 rounds Olha só que curioso, contra Ian Blachowicz e Thiago Marreta Foram convertidas um total de 3 quedas em 50 minutos Por quê? Porque no longo prazo, botar pra baixo de novo e de novo cansa E ele gosta de conservar energia Pra quem não lembra, o polonês foi posto pra baixo pela primeira vez Faltando 10 segundos pro fim do terceiro round Até ali, a luta tava 3x0 Blachowicz na opinião de dois jurados Ou seja, enquanto havia fôlego, o veterano defendeu as quedas e levou a melhora em pé Nos primeiros 15 minutos, o Ankalev teve as pernas bombardeadas Ficou com a mobilidade totalmente afetada Por isso, recorreu às quedas quando o veterano cansou A exata mesma coisa pode acontecer com o Poitain? Pode! O brasileiro tem muito mais potencial pra machucar panturrilhas e coxas É só uma questão de durar mais no jogo do fôlego e cair por baixo o menos possível Pra isso, o Poitain tem 3 vantagens competitivas em relação ao Blachowicz 1. É 4 anos mais jovem 2. Carrega poder de nocaute consideravelmente maior e é mais preciso também E 3. Tem 2 metros de envergadura de braço 10 centímetros a mais com a Kalayev No final das contas, não acho que o russo vai se jogar nas pernas do brasileiro em desespero Acho que ele pelo menos vai tentar ver qual é depois de tanta dedicação ao kickboxing Nesses momentos, o Poitain pode muito bem resolver a luta E se não resolver, também não é o fim do mundo Se tiver bem preparado, forte, pesado, com gás em dia E reforçar 5, 10% que seja o sistema de defesa de quedas Ele pode ficar em pé tempo suficiente pra pontuar mais É uma luta terrivelmente difícil, não tem como negar A Kalayev afiado, estratégico, pode optar por luta feia Vocês sabem bem, uma ou outra combinação a distância confortável Entrada de queda, clinche, trava contra grade, derruba, amarra, deixa o tempo passar, etc Não é à toa que no papel não há adversário pior pro Poitain na divisão Mas ainda assim, o brasileiro terá uma chance formidável de vencer Diria que é 55 a 45 pro russo E 45% de chance é muita coisa O lance é que tudo que acabei de dizer pode simplesmente não acontecer Porque ontem, no domingo, tanto o Glover quanto o Poitain Coordenados no Instagram disseram que o próximo da fila não é o Ankalaev E sim o Jamal Rio Essa sempre foi a lógica Porque o Rio não perdeu o cinturão lutando Abriu mão do objeto por causa de lesão Eu disse na resenha de ontem que o Ankalaev passaria na frente Porque o empresário do Rio estipulou o retorno só pro dia 29 de junho Na semana internacional da luta E o Poitain necessariamente vai lutar em uma dessas duas datas 13 de abril, UFC 300, ou 4 de maio, UFC no Rio de Janeiro Não tem outra opção Se o Rio se recuperar a tempo de um desses dois eventos Vai ser ele mesmo Poitain disse o seguinte, abre aspas Pessoal, vamos focar no que interessa, que é o Jamal Rio Depois eu vou quebrar mais um recorde Que é de duas defesas de título no menor tempo possível Sobre recorde, até seria muito legal imaginar o Poitain fazendo a luta principal do UFC 300 Contra o Rio, e depois compor a semana internacional da luta com Conor McGregor e Michael Chandler Mas vamos devagar, porque o Rio tá longe de ser carne assada Se não passar por ele, todo esse cenário otimista com o Ankalaev, que acabei de pintar, nem vai acontecer Agora, se passar por esses dois, nessas duas datas importantes, fica imenso Imenso a ponto de dar adeus aos meios pesados e buscar o triplo campeonato Porque depois de mais esse feito, defender o cinturão dos meios pesados duas vezes com 37 anos O que vier, meu amigo, é lucro Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acham da próxima rodada do Poitain ser de fato com o Jamal Rio E qual das duas lutas vocês acham mais difíceis? Vocês concordam com a minha análise sobre Poitain versus Ankalaev? Ou vem alguma coisa diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like aí antes de fechar a janela, por favor Pra gente circular no menu lateral do YouTube E não perde, claro, o podcast dessa semana Eu, André Azevedo e Lucas Carrano fizemos previsões para 2024 Cravamos quem serão os campeões do UFC no final do ano Você clica no link aqui do lado e confere Vale a pena, ficou muito legal E também nos agregadores de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify Obrigado pela audiência de sempre Um grande abraço e até amanhã